Personagens do Novo Testamento. Falemos de outra figura aqui anônima, que é o jovem lunático. O jovem lunático aparece em Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, verso 14 a 29 e Lucas capítulo 9, do verso 37 ao 45. Em Mateus capítulo 17, verso 14, diz que chegaram a multidão, aproximou-se um homem de joelhos e pediu, Senhor, tem misericórdia o meu filho. Esse filho que ele pede misericórdia é o jovem lunático, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus séculos e não puderam curá-lo. Esse é o caso do jovem que os discípulos não puderam curá-lo. E Jesus vai acabar repreendendo o demônio do moço lunático que vai sair dele. Então os discípulos aproximados de Jesus vão perguntar por que não puderam fazer. Jesus vai responder por causa da vossa pequena fé. E Jesus ensina uma lição de fé. Esse jovem lunático foi liberto pela intercessão do seu pai, que foi pedido a Jesus por esse milagre. Então nós temos a cura do jovem lunático. O jovem lunático aqui não tem voz. Quem tem voz é o seu pai. No texto de Marcos, o pai, quando Jesus diz, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ele chora em lágrimas e diz, Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. E Jesus vai repreender o demônio do moço e o jovem lunático será curado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. E subscreva-me.